Fala galera! Se inscreva no canal, vou colocar aqui o áudio do Marcelo, da tradução da TV espanhola trazendo a conversa entre Marcelo e Lucas Vazquez e a gente vai escutar um pouco ele falando sobre o seu futuro. Não podemos botar porque direitos autorais. Vamos lá ouvir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O lenguaje corporal de Marcelo diz que sim, ela sabe qual vai ser seu futuro e que se ha quitado um peso de cima. O lenguaje verbal o deixa aún mais claro, porque o club não me vai renovar. É sido um exemplo. É que é uma passada, tío. Não somos... não somos torsionais. Marcelo, se parece consciente de que está antes de seu último partido no Bernabéu. Se acerca ele a Deus. E a conclusão final de Lucas é tão óbvia como certera. Mas não é fácil o momento. Tras pedirle discrecião a seu confesor, Marcelo queda sumido em um estado nunca antes visto. O capitão se muda e mostra reflexivo. Entendeu? Até que alguém consiga traer-lhe de volta. Entendeu? Ele disse que é exemplo. Não entende por que o Real Madrid não está renovando. E... É isso, né? Não posso botar. A tradução também não é... É espanhol, né? Então, às vezes, você não consegue entender muito bem. Mas eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser assistir completo o vídeo, né? Com a imagem. Valeu! Lá.